Não é apenas o seu salário que é diferente do salário do Neymar. Fazer o quê? Quando se trata de lei trabalhista, você usa CLT. Já o astro da nossa seleção usa a Lei Pelé. Pois é, jogador de futebol profissional tem contrato firmado com base na Lei Geral do Desporto, mais conhecida como Lei Pelé. Devido às características peculiares da profissão, algumas regras trabalhistas são exclusivas para os jogadores, como, por exemplo, o controle de jornada. A lei exige um limite semanal de 44 horas trabalhadas e não existe controle diário de horas. Já em relação ao repouso semanal, a Lei Pelé diz que a folga deve ser preferencialmente no dia seguinte a um jogo. A lei também determina que o jogador pode considerar rescindido o contrato, caso ocorra atraso de pagamento de salário ou de direito de imagem por três meses ou mais. Além disso, o atleta pode se recusar a entrar em campo se o atraso for de dois ou mais meses. Caso o jogador entre na justiça com uma ação contra as violações trabalhistas, a responsabilidade para julgar é da justiça do trabalho, ou seja, pelo menos nesse ponto, somos todos mortais.